Olá, bem-vindos ao caso, eu sou Pedro Salerno aqui da Voz. E temos então um homem de 70 anos com a perda de 5 kg em 4 meses associado a fadiga e inapetência. Ele relata saciedade com pouca quantidade de alimento, tabagista 30 massas usando e consumo de álcool diário. A pressão dele era 148 por 92 mmHg e a frequência cardíaca de 86. Havia a presença de uma massa supraclavicular de 2,5 cm, palpável, à esquerda. Relata também o surgimento de diversas lesões de pele, conforme a imagem que veremos no slide seguinte, que coincidiram com o início dos sintomas. Então aqui tem a nossa imagem e ele pergunta, as lesões de pele do paciente correspondem a qual das opções abaixo? Temos a acantose nigricans, ceratose seborrica, neurofibromatose e psoríase. Então, quais são os pontos de destaque na nossa história? A gente tem um paciente idoso que vem apresentando perda de peso, com saciedade precoce e além disso ele tem os fatores de risco do tabagismo e etilismo. Então, ele tem alguns red flags importantes, né? Essa perda de peso associada à saciedade precoce. Você tem que, em associação também ao nódulo supraclavicular esquerdo aqui, que a gente consegue ver nessa imagem no exame físico, que é também conhecido como nódulo de Vichel, que ele possa ter uma neoplasia. E a nossa questão aborda aqui justamente esse achado do exame físico, esse achado de pele, né? Essas múltiplas pápulas e máculas e psoratóticas na epiderme. E apesar de, admito, que por foto fica muito difícil você dizer que existe um aumento da queratinização. Mas já ao vivo fica muito mais fácil. Ela tem um aspecto de como se estivesse grudada na pele. E o que é muito importante aqui também é que ela teve de início rápido. Não são, por exemplo, essa mesma lesão aqui, aparecendo e depois de um ano aparece outra. Esse aparecimento mais lento não estaria tão associado com o que a gente chama do sinal de lescertrelar. Que é um sinal clássico, apesar de raro, de acometimento de múltiplas pápulas e máculas e psoratóticas na epiderme de início rápido, que constitui um sinal, uma síndrome paraneoplásica de uma neoplasia interna. Geralmente, um adenocarcinoma gástrico. O nosso gabarito será, então, ceratose seborreica. É importante diferenciar, né? Nem todo paciente com ceratose seborreica tem o sinal de lescertrelar. Ah, longe disso, a ceratose seborreica geralmente é uma condição benigna, o tumor da epiderme benigno, que geralmente é solitário, com a mácula ou uma pápula castanhada bem delimitada, que acontece em pessoas de meia idade ou mais idosos. E quando você tem um surgimento muito rápido, associado a outros sinais de alarme, como, por exemplo, a perda de peso e a saciedade precoce no nosso paciente, ela pode estar relacionada à neoplasia interna, e que raramente se manifesta com o sinal de lescertrelar. Outra opção aqui das nossas alternativas é a acantose nigricans, que é a hiperpigmentação em regiões de dobras, muito associada à obesidade e à diabetes, pela resistência insulínica, apesar de também poder estar associada a uma neoplasia interna, manifestando-se como uma síndrome paraneoplásica também. A neuroformatose, você tem os neurofibromas, que são aqueles tumores moles, mais arredondados, em que geralmente se tem solitário. Quando se formam múltiplos neurofibromas, aí você pode estar diante de uma neurofibromatose, existe o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 mais comum acontece principalmente em crianças e em adultos jovens, então foge da faixa etária desse nosso paciente. Além disso, ele teria outros comemorativos, como, por exemplo, as manchas de café com leite, que são muito características, as efílides em axilas, e, por exemplo, também o nódulo de linte, os amartomas de íris no olho. A psoríase é uma dermatose inflamatória, caracterizada por placas bem delimitadas, que pode ter uma descamação prateada. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.